Pois é, eu só não vou gravar o Sidney aqui pra vocês em primeira mão, porque realmente de câmera eu entendo o mínimo, né Gabriel? Mas olha, você que entende legal, de bom preço eu entendo. Gente, faço isso o dia inteiro há muito tempo. Aqui na Nacional TV, você vai ter filmador, tudo usado, é Celestia? Olha só, da menor até a maior, usadas, são usadas, revisadas, com garantia, vai estar com a promoção especial nesse domingo e nesta terça-feira em todas as lojas da Nacional TV, inclusive com o pagamento facilitado em duas ou três vezes sem juros. Impecável, hein? Impecável. Você disse que isso é usado? Nunca, só aqui, né? Bom, mulher faz a festa aqui, viu? Quando o marido leva uma coisa ou outra, você já aproveita e fala, ah, é aquele ferrinho, liquidificador que não tá bom, a batedeira fazer o seu bolinho, a cafeteira, e aí vai. Tudo, secador de cabelo, tudo, tudo. Agora, televisão, vem cá, eu quero te mostrar uma, que está em promotion. Essa Mitsubishi, quantas polegadas tem? 14 polegadas, é a Mitsubishi 14,92, controle remoto total, UHF, VHF, tá saindo por 37,700. Se for na troca, ela cai pra 32,500. Então, se você me der produtos usados com parte de pagamento, ela vai custar 32,500, aí que eu desconto seus produtos. E aquilo que a gente tá falando, que é muito importante você parar, sentar, pra pensar e questionar isso. Coisas usadas em casa. Deixa eu só resumir a ideia, aqui tem negócio pra todo mundo, pra quem quer usado, pra quem quer o novo, pra quem quer dar usado como parte de pagamento, pra quem quer facilidade. E lembrando, neste final de semana, e nessa terça-feira, grande queima de estoque aqui, tanto de novo como de usado. E você não fique tão assim de vender o seu usado, mesmo que ele tenha um valor emocional pra você, porque você vai estar dando oportunidade a uma pessoa que tem menos... Condição do que você. Dinheiro que você, de ter também um som, uma televisão, enfim, aquilo que ele quiser comprar. Ó, esse aqui também, Cris, dá uma olhada, ó. Deixa eu ir pra esse lado aqui. Olha o estoque que tem, olha. Isso aqui tá parecendo casa de caridade, nesse aparelhinho, porque, olha, o preço dele, com duplo deck e um radiogravador legal, tá saindo 7,900. Se for na troca, ele cai pra 6,900. Então, ó, já pra você ouvir um somzinho, né? Olha o que tem de coisa, isso aqui é um mar de produto e um mar de bons negócios, principalmente, viu? Olha... Quer lembrar da linha branca novamente, Cris? Quero, quero, quero. Não falei ainda. A linha branca, ele vai fazer pra você. É um espetáculo. Ele tá queimando estoque. Só neste domingo. Só domingo. Aqui na loja da Silva Bueno. Linha branca. Cheque direto pra 30 dias. O valor à vista, que vai estar no preço super legal, você dá um cheque pra 30 dias. E lembrando que todos esses produtos são novos. Então, gente, olha... Vamos dar o exemplo desse fogão ou a gente já deu? A gente já falou, né, dele? Já falamos desse fogão. Já falamos. Tudo, freezer, geladeira, fogões, lavadoras, lava-louça. Importante que você venha conferir. Vem dar uma volta aqui no domingo, que você com certeza vai fazer negócio. Então, é o seguinte. Só lhe rece... Bom, eu tenho praticamente certeza que você já veio, porque o que circula de gente nessas lojas é uma loucura. Agora, se você não veio, você vai babar a hora que entra aqui, você vai falar, por que eu não vim antes, né? Agora sim que eu saquei como é que aconteceu. Anote o telefone na agenda, 915-7888-915-7770. Todas as lojas abrem amanhã, domingo. Duas lojas abertas na terça-feira, uma no Caternorte e uma aqui no Ipiranga. Então é importante que você venha. Agora, grande liquidação, domingo e terça. E não precisa pegar seu televisor, seja o que for trazer até aqui. Ligue. Vai buscar no local e paga em dinheiro. Olha, melhor que isso, não tem. Sabe o que você faz? Espera, tem mais. A gente volta.